Olá, está no ar o programa Minuto do Administrador, uma realização do CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais. O mercado de hoje exige que as empresas busquem seu diferencial. Para isso, é preciso inovação contínua. Quando se fala em inovação, nos referimos à busca de novas estratégias de negócios, que serão diferencial da empresa diante da concorrência. Falamos de novos produtos e serviços para serem implantados e que tragam resultados favoráveis, mantendo a sua competitividade. Para iniciar o processo de inovação, a organização precisa de um planejamento minucioso em longo prazo, um diagnóstico para o levantamento dos pontos fortes e fracos, pois é através desses dados que o administrador consegue uma análise mais aprofundada de todo da organização, evidenciando o ponto exato que precisa ser implantado, as mudanças estratégicas de venda, o lançamento de novo produto no mercado, a implantação de uma nova filial, entre outros. Vale a pena lembrar que cada uma dessas mudanças deve ser projetada antes de tudo. Um projeto bem gerenciado transforma ideias em oportunidades reais e lucrativas. Este tema é uma contribuição do administrador André Cardoso dos Santos. Pequenas sugestões podem gerar bons resultados. Por isso, participe! Visite nosso site www.crang.org.br E se quiser saber mais, consulte um administrador. administrador.